Olá, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser a respeito de matemática e estatísticas. Não, falar a respeito de estatística não precisa ser necessariamente chato. É por isso que eu estou aqui com o professor Tiago Dutra para explicar um pouco desse assunto para a gente. A gente tem visto, nos últimos anos, um crescente de manifestações na rua. E tem uma coisa que chama muita atenção. Tem institutos de pesquisa que falam que tantas pessoas foram à manifestação. Daí a polícia militar fala que deu um outro número, que foram X pessoas. Como saber o que está certo, o que está errado? Como que se faz essa conta? Ah, bem legal essa ideia, Vila. Porque, no fundo, o que está acontecendo por trás do problema? Como é que a gente faz para estimar a quantidade de pessoas num ambiente qualquer? Por exemplo, um ambiente de manifestações. Pode ser uma avenida, pode ser um parque, um espaço qualquer. Geralmente, o que eles fazem é o seguinte. Eles conseguem calcular a área em que as pessoas conseguem estar disponíveis para manifestar. Geralmente, hoje em dia, com a tecnologia, eles fazem isso via drones. Eles fazem isso via mapas em 3D. Você tem muito acesso à tecnologia de mapas. Como é que você consegue fazer para poder estimar quantos metros quadrados tem disponível naquela região. E a partir desse número, você consegue também estimar a densidade de pessoas por metro quadrado. O que quer dizer isso? Quantas pessoas cabem dentro de um quadrado de lado um metro. Se alguém quiser tentar fazer em casa essa experiência, tenta colocar um quadrado de lado um metro. Então, coloca um metro por um metro por um metro por um metro. E tenta ver quantas pessoas cabem dentro desse metro quadrado. Os institutos usam mais ou menos uma média de seis a sete pessoas. Por metro quadrado. Por metro quadrado. Que já é um caso de extremo, praticamente. E a partir dessa densidade média, você consegue obter, multiplicando pela área correspondente, você consegue estimar o valor das pessoas. Então, a gente pode usar um exemplo, assim, que é a Avenida Paulista, que aqui em São Paulo é muito usada em manifestações. A extensão da Avenida Paulista é algo aproximadamente em torno de três quilômetros, se não é um pouquinho menos. E quando você calcula a área disponível para manifestação, e multiplica por essa densidade, de seis a sete, você tem um valor ali um pouquinho menor do que um milhão de pessoas. Então, é interessante esse número, né? Você observar que na Avenida Paulista, se você colocar de seis a sete pessoas por metro quadrado, se você colocar a avenida inteira cheia de gente ali, você vai ter menos de um milhão de pessoas. Uau! Então, é interessante, porque a gente olha um pouco para os números que aparecem para a gente, às vezes a gente nem questiona os números, né? Mas é legal ver se esses números fazem sentido ou se não fazem muito sentido. Então, falar que tinha dois milhões de pessoas na Avenida Paulista, é a mesma coisa de colocar 14 pessoas em um metro quadrado, mais ou menos. É. Ou eles devem estar considerando outras variações, talvez de fluxos de pessoas, ou outras coisas que, às vezes, a gente não está considerando na nossa análise de densidade. Mas, basicamente, a gente tem que pegar o espaço, dividir por metro quadrado, e ver mais ou menos quantas pessoas cabem ali. Exatamente. E daí, isso é feito por um registro fotográfico, por um drone? Hoje em dia, você faz com drones e também com estudos de GPS, de localização, né? Mas, na essência, é um cálculo de área, que é um cálculo da matemática, né? É fácil de fazer. É fácil de fazer. Dá para você fazer isso tranquilamente, né? E isso pode cair no Enem. Ah, com certeza. Inclusive, o Enem já explorou esse assunto em anos anteriores, né? E como esse assunto, toda hora, retoma no cotidiano, é a fonte de inspiração para as questões do Enem, né? Legal, professor. Muito obrigado. Se você quiser saber mais notícias e dicas a respeito do Enem, é só seguir a gente nas redes sociais. Enem, é só seguir a gente nas redes sociais.